Você sabe que a fisoforma é estética de resultados, não é? E nessa época todo mundo tá correndo aí pra ficar com o corpo bonito pro verão e na fisoforma tem jeito sim, mas sabe por quê? Porque tem excelentes profissionais que sabem o que estão fazendo. Agora pra você tirar daquelas suas dúvidas, a nossa fisioterapeuta lá da fisoforma de São Carlos vai responder as suas perguntas. Como age o aparelho que faz a depilação progressiva e definitiva? O aparelho que faz a depilação progressiva e definitiva é a luz intensa pulsada. Esse aparelho, ele emite um flash de luz. O seu pelo vai conduzir o calor dessa luz, matando o pelo em sua célula germinativa. Pessoas magras que têm celulite, pode fazer o lipolise? As magras podem sim fazer o tratamento com lipolise. O lipolise é um aparelho que nós usamos pra quebra da celulite. Ele é o carro-chefe da celulite aqui da fisoforma. Ele age como uma britadeira durante 20 minutos na sua pele, quebrando os nossos celulites que você tem. Só que você precisa vir fazer uma avaliação. Porque nessa avaliação, a gente vai estar vendo os graus de celulite que você tem e os aparelhos indicados pra você. Nós podemos fazer o mesmo tratamento para emagrecimento e perda de peso? Podemos sim. Tem pessoas que estão com excesso de peso e ao mesmo tempo tem umas gordurinhas localizadas. Nós já podemos tratar os dois juntos. Agora, tem outras pessoas que precisam mesmo perder peso e outras que precisam perder somente gordura localizada. Por isso, é importante a avaliação. É na avaliação que a gente faz o tratamento indicado pra você. O mesmo tratamento que elimina rugas, elimina também manchas? O tratamento que nós temos pra amenizar suas rugas e eliminar manchas, ele é feito com a luz intensa pulsada, que é o top de linha da Europa. É usado em todas as clínicas da Europa. O que ele faz? Através de um flash de luz, você produz o colágeno elastina de novo, melhorando o aspecto da tua pele, amenizando as marcas de expressão e clareando suas manchas. Agora, enquanto eu tô aqui conversando com você, você tá vendo aí alguns resultados dos tratamentos corporais da Fisioforma. Tudo pra te deixar ainda mais bonita. Então, faz o seguinte, pega o telefone, liga na Fisioforma, agende uma avaliação gratuita e se informe sobre o circuito turbinado de verão pra te deixar em forma na próxima estação, tá certo? Anota aí, Ribeirão Preto, telefone da Fisioforma é o 3637-4488, em São João da Boa Vista é o 19, 3622-2671, em São Carlos é o 16, 3361-3827 e em Franca é o 16, 3721-6865. Você que quer participar do circuito turbinado de verão da Fisioforma, pra ficar com aquele corpo lindo, agora pra próxima estação, vai ter a oportunidade de conhecer um dos aparelhos que faz parte aí desse circuito. E quem vai explicar pra gente? A doutora Luciana Sensini, tudo bem doutora? Tudo bem, Lilia. Olha, quem quer ficar em forma e turbinado pro verão, não pode sair sem fazer o Dreamline. Explica pra gente como funciona e pra qual tratamento que ele serve. Olha, o Dreamline é este equipamento que ele trabalha fazendo uma torção e uma contração, ele vai retirar a gordura e fortalecer a musculatura ao mesmo tempo. Já na primeira sessão, você tem a redução de 2 a 4 centímetros, você mede, faz a sessão, a gente mede de novo, você comprova o resultado. Agora, doutora, todo mundo fica perguntando, mas será que dá tempo pro verão? Porque parece que tá tão em cima da hora, você garante? Garanto que dá tempo, é só vir fazer a avaliação o quanto antes, que quanto antes você fizer a avaliação, mais tempo nós vamos ter de trabalhar. Pra reduzir a gordura e fortalecer a musculatura também. Agora as pessoas olham e falam, ah, eu já vi esse aparelho em outros lugares, é aquele que dá choquinho. Não é assim, né? Não é só porque tem os fiozinhos lá que todos os aparelhos são iguais. Explica aí o diferencial desse aparelho que a Fisioforma trouxe de tecnologia europeia, né? Pra todos os clientes aí ficarem em forma. Olha, não tem nada a ver com aquilo que vocês já viram por aí. Essa é uma tecnologia exclusiva, o Dreamliner é um equipamento extremamente sofisticado, ele possui um tipo de corrente exclusiva e combinada, que vai proporcionar a você esses resultados fantásticos. Não tem pra ninguém, isso é realidade, Lilia. Existe uma tecnologia que não tem a necessidade de ser invasiva, que proporciona a você os melhores resultados sem expor você a risco algum. Agora pra finalizar, vamos deixar bem claro, não adianta a pessoa chegar, por exemplo, na Fisioforma e falar, quero fazer o Dreamliner pra perder a gordurinha do abdômen. Vai ser na avaliação que vai ter um programa específico pra ela, porque a Fisioforma possui outros aparelhos também, né? Claro, e a intenção é ter resultado, independente da tecnologia que nós vamos usar. Então, é preciso fazer a avaliação, a avaliação é gratuita, nela nós vamos verificar qual a necessidade do seu corpo e montar um programa pra te turbinar no verão. Olha só que maravilha, então mais uma vez aí na tela, fotos de antes e depois pra te deixar ainda mais animada. Viu só, você vai perder mais tempo, olha, ainda dá tempo, então agende sua avaliação que é gratuita pra você entrar em forma na próxima estação. Usar aquele biquíni que você tanto quer, shortinho, sainha, anota aí os telefones da Fisioforma. Em Ribeirão Preto é o 3637-4488. Em São João da Boa Vista é o 19, 3622-2671. Em São Carlos é o 16, 3661-3827. E em Franca tem também é o 16, 3721-6865. Em São João da Boa Vista é o 16, 3722-2671.